em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo, que lhes conceda os dons da sabedoria e do entendimento, para que possam legislar com justiça e em consonância com os preceitos divinos. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É preciso conhecer bem, ler, meditar e assimilar a Bíblia Sagrada, pois a Palavra de Deus é sempre atual e eficaz. Ouçamos com atenção a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 32, versos de 14 a 24, que será proferida pela servidora Zilda. O temor do Senhor e a observância da lei. Aquele que teme ao Senhor aceitará a sua educação e os que o buscam serão abençoados por ele. Aquele que busca a lei se enriquecerá dela, mas o que é falso só encontrará a ruína. Aqueles que temem ao Senhor terão um juízo justo e farão brilhar como uma luz as suas justas ações. O pecador foge da repreensão e encontra desculpas para apoiar os seus caprichos. O homem prudente não perde nenhuma ocasião para se instruir. O estranho e o soberbo não têm nenhum temor. Nada faças sem conselho e não te arrependerás depois de ter agido. Não andes pelo caminho da perdição e não te apressarás nas pedras. Não penses que não há caminho sem obstáculos e guarda-te até mesmo dos teus próprios filhos. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois nisso também está a observância dos mandamentos. Aquele que é fiel à lei atende aos seus preceitos e o que confia no Senhor não carecerá de nada. Palavra do Senhor. Gente, assim, para poder começar animado, nós vamos fazer uma dinâmica assim, está bom? Mas é uma dinâmica tão simples. Eu gostaria que vocês ficassem aí no círculozinho, está bom? Vamos lá, os vereadores, só se os que quiserem, está bom? Não posso dizer, vai pegar o micro. Não posso dizer, vai pegar o micro. Obrigado. 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 Seu Roberto, ei, senhor Adilson, você tem certeza que vai ficar com o presente? Vai abrir ou quer passar? Faz espaço. Vai lá, continua. Senhor Adilson, vai saindo, né? Senhor Adilson, vai saindo. Pode sair. Vamos lá. Senhor Adilson, é uma surpresa. Se você não acertar, você tem que passar um mico muito pesado. Você quer passar à frente ou vai pagar o mico? Vai abrir o presente? Passar, depois continue. Senhor Roberto, e aí? Você vai abrir? Gente, não tem o medo, não. A socorrinha. Socorrinha, você está preparada? Você vai abrir o presente ou vai passar? É, vai lá. Não, mas aí você, desculpa, viu? Tem que permanecer na brincadeira, senão não vai ficar ninguém. Tem que continuar. É, vai lá. Tem que continuar, socorrinha, porque eu errei. O senhor Roberto vai voltar, vai lá, senhor Roberto. Pode voltar. Tudim. Tudim, vamos lá. Vamos lá. Esse é o Herácio. Não volte uma brincadeira, por favor. E o senhor Roberto e a socorrinha. É. Volta. Porque tem que permanecer se vai ficar só e não dá certo. Estão desistindo, quero abrir. Vamos lá. Tem que abrir. Renê, foi você que barou com o presente. Você vai abrir. Você vai abrir. Você vai abrir? Abra. Não tem que abrir. Abra. Mas pronto. Está bem para levar. Não tem que ir para levar. Está pronto. Está pronto. Está aí, não é? É. É. Está cá, está aí, não é? Não tem que ir para levar. Opa! Olha! A gente fez o mesmo. Mas cada um queria passar porque eu perguntei que ia pagar mico Aí vocês ficaram preocupados com o mico, né? E não com o desafio da vida Tá bom? Seu Robicadeira Ouviremos a leitura de uma mensagem De início de trabalho que será proferida pela servidora Zilda Não tem idade, liga não Seja bem-vindo Quando damos as boas-vindas a alguém Demonstramos a alegria de um reencontro Ou a expectativa do início de uma nova amizade A proximidade faz com que as almas se toquem E por um momento dividam entre si A deliciosa sensação de estar diante de pessoas Que naquele momento fazem parte de nossas vidas É graça divina começar bem Graça maior continuar na caminhada certa Mas a graça das graças é não desistir nunca É exatamente importante que comecemos mais uma sessão legislativa Com alegria, determinação e disciplina Para que nossos objetivos possam ser alcançados E o sucesso seja apenas uma consequência de nossos trabalhos A todos, sinceros voos de boas-vindas Sejam bem-vindos a mais um encontro A todos, sinceros voos de boas-vindas Convidamos Convidamos os senhores Mar de José Vasconcelo e Antônio Vasconcelo Filho do senhor Manuel Tarsilo Vasconcelo Conhecido popularmente por Del Capoeiro Para receber a moção de pesar Que solicita o registro em ata desta casa De seu falecimento Ocorrido no dia 25 de novembro de 2017 De autoria da mesa Das mãos do excelentíssimo senhor Vice-presidente Francisco Roberto Vasconcelos E da senhora primeiro-secretário Socorro ao Sérgio Neves Ocorro 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 ao Sérgio Neves Obrigada. Alguém de vocês quer fazer assim alguma, dar alguma palavrinha? Boa noite a todos, né? Em nome aqui da mesa diretora, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e agradecer pela singela homenagem feita ao nosso pai, que faleceu agora recentemente, novembro do ano passado, e dizer que, assim, agradecer pelo reconhecimento de uma pessoa simples, mas que, durante toda a sua vida, dedicou-se a ajudar quem precisava, né? Junto na política, no trabalho, né? Como todos aqui já conheceram o meu pai, sabe que ele trabalhou muito tempo, o senhor Geraldo Austerno, né? E, naquela época, que eram as coisas muito mais difíceis, né? Sempre tinha aquele trabalho durante a semana, junto com a volta do nosso vereador aqui, em Fred Negro, na Marieta, de transportar os pacientes para Sobral, para Fortaleza, aqueles mais necessitados. A gente não tinha o atendimento que a gente tem hoje, né? Tudo era um pouco mais complicado. e eu acho que, talvez, por isso que eu hoje tenho essa dedicação à saúde, talvez venha do sangue, né? De ajudar o próximo. E, assim, somente agradecer a Deus pelo pai que a gente teve, né? Que soube criar dez filhos, né? E com a simplicidade que era sobre educar, Criar filhos bons, filhas boas. E a gente tenta, um tempo que ele passou para a gente, é passar para os nossos filhos, e, apesar de ser crescido recentemente, mas, assim, está fazendo muita falta. E que o ensinamento deles, cada um de nós, cada um dos filhos, possa passar para os netos, bisnetos, e muitos que ainda virão por aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E boa noite. A anunciar dos presentes que, neste momento, a excelentíssima senhora presidente, em exercício para a abertura dos trabalhos. Em virtude do vice-presidente, está presente, mas não está com condições de presidir. Boa tarde a todos aqui presentes e constatado coro regimental, com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, solicito da senhora segunda secretária a realização da chamada dos senhores vereadores para a verificação de suas presenças. Antônio Ademar... Antônio Ademar... Lamento... Francisco Robério Vasconcelo... Socorro Austerno Neves... Iná Maria Macedo Austerno... Edilson dos Santos Vasconcelo... Edmilson Leucádio Sampaio... João Batista Viana... José Erasmo Ramos Soares... Manuel Frednei Rios... e Rosenberg Gomes Guimarães, Barães e René Austerno Rios. Constatado o coro regimental. Convido a senhora segunda-secretária a proceder com a leitura das atas da sessão anterior e da sessão extraordinária, realizada no dia 11 de janeiro de 2018. Ata da 38ª sessão ordinária da 1ª sessão. Atenção da 1ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 17 horas, no plenário Geraldo Baixo do Externo, na rua Rio Sem Número, realizou-se a 38ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa sobre a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Lincaneto e secretariada pela senhora 1ª secretária Socorro Austerno Neves. Eles tiveram presença os seguintes vereadores. Antônio Ademar Lincaneto, Presidente. Francisco Calberto Vasconcelos, Vice-Presidente. Socorro Austerno Neves, 1ª secretária. Iná Maria Macedo Austerno, 2ª secretária. Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocadio Sampaio, José Erasmo Ramos Soares, René Austerno Rios, Manuel Fredney Rios e Rosenberg Gomes Guimarães. Justificou sua ausência por meio de atestado médico o vereador João Batista Viana. Contamos também com a participação de alguns munícipes. O secretário do Coro Regimental, o Excelentíssimo Senhor Presidente, abriu a sessão invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos deste caso legislativo. Em seguida, solicitou da senhora 1ª secretária, que é proferista a leitura da ata da sessão anterior, que após o líder feito a verificação de coro e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada com a retificação do vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, assinada pela senhora 1ª secretária. Sequenciando a senhora 1ª secretária, verificando o Coro Regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o pequeno expediente, ordenando a senhora 1ª secretária dar conhecimento ao plenário de todas as matérias e correspondências que deram entrada na casa. Na oportunidade, a senhora 1ª secretária leu o ofício nº 186, barra 2017, de 7 de dezembro de 2017, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em resposta ao ofício nº 199, barra 2017, de 5 de dezembro, desta Casa Legislativa, justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2017, para a qual fora convocada e a prestar esclarecimentos aos edis e munícipes acerca da cobrança de eventuais diferenças em favor do município de Marco, a título de complementação da transferência dos recursos do FUNDEF e FUNDEB segundo período, oportunamente solicitando um novo agendamento para a convocação. Prosseguindo, a senhora 1ª secretária leu as seguintes proposições. Requerimento nº 102, barra 2017, de 6 de dezembro, de autoria do vereador José Erasmo Ramos Soares, requerendo do Poder Executivo a disponibilização de um agente comunitário de saúde para o bairro Senorge, protocolizado sobre o nº 1239, barra 17, em 6 de dezembro. Requerimento nº 103, barra 2017, de 6 de dezembro, de autoria do vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, requerendo do Poder Executivo a implantação do projeto Areninha, no distrito de Mucambo, protocolizado sobre o nº 1240, barra 2017, em 6 de dezembro. Prosseguindo, a senhora 1ª secretária leu as seguintes proposições do senhor presidente, encaminhou os requerimentos nº 102 e 103, barra 2017, à ordem do dia da sessão. Em seguida, conforme preceituado pelo parágrafo 2º do artigo 22 do Regimento Interno, passou a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente para que pudesse apresentar a proposição de sua autoria. O senhor vice-presidente, na direção dos trabalhos, solicitou do senhor vereador Antônio Ademalica Neto que fizesse a leitura da matéria de sua autoria. Na oportunidade, o senhor vereador Antônio Ademalica Neto leu o requerimento nº 104, barra 2017, de 6 de dezembro, requerendo do Poder Executivo a drenagem da Lagoa, localizado no bairro Ilhota, protocolizado sobre o nº 1241, em 6 de dezembro. Prosseguindo, o senhor vice-presidente encaminhou o referido requerimento à ordem do dia da sessão, e, em seguida, passou a direção dos trabalhos ao excelentíssimo senhor presidente. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o grande expediente, convocando os senhores vereadores inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra da tribuna, conforme determinado pelo artigo 86 do Regimento Interno. Vereador Rosenberg Gomes Guimarães, iniciando seu discurso, lamentando o não comparecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a sessão reafirmou que o pagamento de recursos de precatórios do FUNDEF aos profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino era um direito da classe, destacando que, em muitos municípios, o direito ao recebimento do recurso já havia sido instituído, e que, tendo em vista que o Poder Executivo Municipal havia dado entrada em processo judicial no Tribunal Regional Federal, no ano em curso, cujo acesso seria restrito ao procurador do município, os vereadores da oposição haviam solicitado da Casa Legislativa a convocação da senhora secretária. Assim, deixou o apelo para que a mesma se fizesse presente a oportunidade próxima. O senhor presidente Antônio Ademalem Caneto fez a parte, explicando que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto não puderam estar presente, mas a Casa poderia refazer a convocação para que esse pudesse obter a resposta. O vereador, orador em seguida, falando sobre a Lei nº 048-2009, de 17 de dezembro de 2009, que prevê a reestruturação do plano de carreira e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, relatou que, em seu artigo 21, a mesma resável que o...